quadradinhos, daí eu vou usar o piso próprio mesmo, tá? Ô, prof, eu vou montar a minha escada, será que eu posso ficar um pouco mais pro final? Não conseguiu montar antes, Ana? Não, é que não deu tempo. Tá, então vai, vamos lá, vai organizando. Gente, deixa eu começar, então, bom dia pra quem eu não dei bom dia ainda, bom dia pra todos vocês, hoje nós vamos iniciar com um alongamento, como sempre, depois, de acordo com o que foi falado na aula passada e na folhinha de planejamento que vai pra vocês, cada um de vocês vai apresentar uma atividade, um movimento na escada de agilidade. E vocês vão estar sendo, é como se vocês estivessem explicando um trabalho, vocês vão estar avaliando, vocês explicando a atividade e demonstrando a atividade. Depois disso, todos os colegas vão realizar a atividade junto com vocês. Certo? Então, assim, quem faltou hoje é mais, vai ser um pouquinho mais complicado e tem que mandar vídeo. O vídeo não vai valer a mesma coisa que vocês estarem em aula, porque vocês vão explicar, demonstrar e os amigos vão fazer. E quem vai enviar o vídeo, os amigos não vão fazer. Então, vai ser um pouco menos essa avaliação. Quem está na sala, a avaliação vai ser uma e quem só enviar o vídeo vai ser um pouco diferenciado. Ok? Então, vamos lá. Bora, 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 bora. A escada precisa ter, no mínimo, quantos degraus? Um certo é uns 5, 6. Se a sua não tem 5, 6, daí você repete, em vez de fazer 3 de ida e 3 de volta, você repete 4, 5 vezes, dependendo do tamanho da sua escada. Ok? Eu fiz a minha com um pedaço de papel, uma folha de papel. Porque ela foi a mão de fazer. Está valendo. Também dá de pintar o piso também, fazer com canetinha no piso, depois é só passar um pano molhado também. Eu faço isso aqui no meu. Eu peguei já os que vim aqui, que tem aqui na varanda, e coloquei umas pedrinhas assim em volta para conseguir enxergar. Fica assim. O meu é um tipo de salto, e daí vai ter que, as pessoas vão ter que repetir mais vezes, tá? Porque é um salto que tu vai pular tipo uns 2 quadradinhos de uma vez. Aí repete várias vezes, nem que seja no mesmo lugar, quem tiver bem pouco espaço. Ok? Então tá, vamos começar alongando, pode ir sentadinho mesmo, espreguiça bem esse braço, estica bem esse braço. vai para o ladinho, para o outro ladinho, tenta apoiar na cama ou na bancada de vocês, apoia e deixa a coluna bem retinha. bem retinha. Afasta um pouquinho a perna, estica bem essa coluna. Isso. Boa! Subiu. Agora você vai ficar com os dois pés bem apoiado no chão, bem apoiado no chão, e vai empurrar. Não pode levantar o calcanhar. Empurra ou a cama, ou o roupeiro. Empurra. Vai sentir alongando a panturrilha. trocou. E empurra. Boa! Prontou. Puxa a perna para a próxima de vocês. Pode girar o pezinho para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Afasta a perna, segura. Prófio, eu caí, desculpa. Não tem problema. Desceu, a outra perna. Gira o pé para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Afasta a perna. Segura. Se equilibra aí, Gilberto. Soltou. Puxa a perna lá atrás. Trocou. Puxa o braço aqui na frente. Puxa o braço aqui na frente. Trocou. Ó, em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Boa! Agora sim. Boa! Mexeu o ombro para trás. Para frente. Dá uma chacoalhada no corpo inteiro. Respira fundo. Mais uma vez. Ok. Fechamos essa parte do alongamento. E quem vai começar? Posso começar? Pode. Quem quiser. Peraí, só deixa eu falar uma coisa. Se alguém conseguir colocar um tênis, porque o meu vai dar muito impacto no pé. Daí, se alguém conseguir colocar um tênis. Sim, é como eu falei, né? Que era legal você estar colocando o tênis, porque essa atividade, ela força um pouquinho. Depois tinha gente reclamando na aula que estava com dor no pé em outra aula. Peraí, deixa eu arrumar a minha foto. Dá para enxergar? Sim. Sim. Tá. Para começar com os dois pezinhos num quadradinho, virado para um lado. Daí, para ir para o outro, você vai virar. Para ir para o outro, vai virar para o outro lado. E vai indo até o final. E depois, para voltar, é igual. Legal. Tem legal. Gostei. Vamos lá. Todo mundo fazendo, então. Três repetições. Ida e volta, se o seu espaço é pequeno. Ih, ficou pequeno isso aí, hein, Antônia? Mas dá para fazer. Quem quer fazer, faz de qualquer jeito, né? Ana Paula, eu gostaria que você estivesse participando. Vai valer menos a tua participação. Prof. Oi. O meu movimento é parecido com o bagado. Se é parecido, não é igual. E tenta mudar alguma coisa, de repente. É o que eu falei. Se for em antes, daí tem que tentar mudar, ou fazer outro. Por isso que sempre tem que ter várias ideias na cabeça. E aí, já cansaram? Não, né? Eu já fiz. Muito bom, Gabriela. E a galera que fez também. Pô, Fito, não tem noção. Eu tinha colocado. Eu tinha umas pedras aqui para marcar a diferença do negócio. Eu, as pedras estão por toda a varanda, menos aqui agora. O que aconteceu? Um furacão por aí? Ok. Quem vai ser o próprio? Eu posso ir? Pode. Certo. Não sei se vai ficar muito aparente. Primeiro fala, depois demonstra. Tá, deixa eu ver. Você é, tipo, não é igual, não. É bem diferente do que a Gabi, mas eu não tenho que dar dinheiro. Você tem que fazer assim. Colou para frente. Aí você gira, faz isso. Gira de novo e vai para frente. E vai ficar fazendo isso. Não precisa voltar de costas. faz novamente. Repete. Apareceu? Conseguiram ver, gente? Vamos lá, então? Vamos lá. Todo mundo. Para não conseguir ver, será que o Giba pode repetir? Posso. Deu. Obrigada. Deixa eu... Já perdeu um pedaço da aula, né? Cansou, Natália? Tonta, respira fundo. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Porque roda muito, né? Cuidado. Respirem bem, façam devagar. Muito bom, Vitória. Muito bom, Vitória. Hoje está aqueles dias frios. Ainda mais que eu estou fazendo aqui na rua. Tu respira. Só entra aquele ar gelado, assim. Muito bom, Duda. Também vi você fazendo bem. Ô, prof, rapidinho. Dá para eu escutar? Aqui tem, sei lá, um cara cortando grama lá. Dá para eu escutar? Tá. Não dá para escutar o cara. Dá para escutar bem. Tá. Vai fazer o que eu estou fazendo, prof? Tá, então, Gilberto, todo mundo fez. Vamos lá. Gilberto. Muito bom, Gilberto. Quem vai ser o próximo? Posso ir? Pode. Dá para me ouvir? Porque aqui também tem um cara cortando grama. Agora sim. O meu, eu vou fazer um salto lebre nos quadradinhos. Eu vou tentar explicar mais ou menos. Botar a câmera aqui. É assim. Você vai ficar em pé. Você vai fazer cadeira, que é tipo, você vai dar impulso. Você vai colocar a mão no quadrado e passar a perna para frente. Só que isso rápido. Oh, que legal. Oh, que difícil. Quanto mais quadrados conseguir a perna, passar a perna, melhor. Não, eu vou ficar tipo, oh, que legal. Ainda bem que eu não vou ter que fazer isso. Que legal, hein? Gostei. Vamos lá, gente. Todo mundo tentando fazer. Por favor, Vi. Tá. Eu só não sei como é que eu vou pegar para fazer, mostrar no chão. Olha, amiga, o vídeo, Ana. A perna não passa. Eu vou virar o celular. O Vitória tem que fazer, tipo, ao contrário de novo? Não, ao contrário não dá para fazer. Ó, você vai ter que fazer. Não, não, né? Faz mais vezes de... Vai balançar. Você vai colocar a mão no quadrado da frente. Tem que passar a perna para frente. Quando você vai conseguir, melhor. Daí faz favor do curso. Gilberto, deixa eu ver você fazendo. Brincando de uma calça. E aí... Ela falou que o pé doía, nem o pé que dói, é a mão mesmo. Porque você me falou que é vermelha. Não, é a quantidade de pedra que eu tô... Vamos, Maria Clara. Vamos lá. Vamos lá. Provo, posso ser a próxima? Pode. Gilberto, estamos no intervalo? Podemos fazer o intervalo? Podemos. Podem tomar uma aguinha. Quem não pegou a aguinha, pode pegar. Deixa eu ver. Vou dar três minutinhos. 10h40. 10h43. 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 Respira em fundo, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca para não ficar doendo no lado. 10h43. Profe, tudo bem? Se o meu for um alongamento misturado usando a escada? Não tem problema. Mais um minutinho. O prof, depois a Martina, posso ir? Pode. Bora. Bora, galera. Ah não, falta mais um pouquinho aí. Fechou? Fechou? Bora lá, galera. Voltando, voltando, voltando. Deixa todos voltar. Ana Paula, cadê você? Vitória, Sofia, Gabi ainda não voltou. Eu estava, mas esqueci de ligar a câmera de volta. Agora sim. Vamos esperar mais um pouquinho para a Gabi voltar. O chão da Gabi é rosa, que chique. Ou é um tapete? Ah, é um tapete. Parece o chão. Eu fiz uma folha de papel, ela fez com folha a escada. É, parece um... Parece que é pintado, né, de rosa. Vai ser, quem vai apresentar agora é a Marina, né? Não. Posso ir? Dá para ver assim, Bruno? Dá. Tá bom. Essa vai estar com o pé em cada quadradinho, né? Ela vai pular e vai virar de costas. Vai dar um quadradinho. Reveu? É, novamente. Vai virando? E aí volta igual. É, dá um pé em cada quadrado. É, por favor. Quadrado para a direita do outro. Daí tu gira, tu vai ter que trocar os dois pés, né? Praticamente igual ao quadrado. Isso, aí tu quer, a Marina sempre falou. Aí vai virando aqui pro ano, né? Beleza, então. Vamos lá, todo mundo fazendo? Pode repetir que eu estava no banheiro. Não entendi. É assim. Pede mais uma vez, Marina. Vai estar com o pé em cada quadrado. Aí vai pôr esse pé aqui no próximo, mas vai virar de costas e pulando. Parecido com o Bagabi, só com o pé em cada quadrado. É pulando cada pé num quadrado, né? Três vezes. Se o seu é pequeno, faz umas cinco vezes. Boa! 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 Muito bom, Duda! Muito bom, Vitória! Boa! 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 A Ana está terminando. A Ana está travada para mim. Ana, cadê você? Tá, vamos continuar. Não estou mais vendo ela. Quem vai ser o próximo agora? Eu. A Duda. Vamos lá, Duda. Eu estava fazendo. Ah, tá. Mas conseguiu terminar, Ana? Sim, eu fiz três vezes. Beleza. Agora a Duda. Eu não sei muito bem explicar. A gente vai assim. Tu vai no quadrado, daí tu cruza as pernas e cruza a mão e vai lá com a linha do quadrado e coloca assim ao mesmo tempo. Assim, olha. E traz o... Ali. Mostra o pé. Mostra o pé. Vê se tu consegue baixar mais o teu vídeo, Duda. Assim. Vai assim, ó. Assim, ao mesmo tempo. Tá, daí você... Você pula para o quadro, para o quadrinho seguinte e depois faz esse movimento, é isso? Não. Você faz assim. Mostra o movimento do pé, Duda. Você coloca o pé no lugar e coloca a mão no joelho. Daí vai fazendo. E fazendo assim. Aí quando chegar no penúltimo quadrinho, tu vira. Estrela aqui, estrela aqui e continua. Ó, que estilo, hein? Gostei. É, assim. Sim. Tchau. 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 Prova, não consegui. Não entendi. Como é que faz? Prova, cansa demais. Quem que não entendeu? Mas já tá acabando e... Quem que não entendeu? Não, prof, mas eu tenho que virar a perna, né? Tem que fazer assim. Eu tenho que cruzar a perna, você tá aqui em pé. Não, não, você... Daí depois tu volta e abrindo. Ah, tá, 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 tá. Você, cara, era só escutar. Junto com a mão daí. Vamos lá, Ana. Tá atrasada. Posso ir, prof? Pode. Espera mais um pouquinho a Ana terminar pra ver se ela começa a nos acompanhar. Enquanto isso, podem respirar fundo aí. Deu, prof. Deu? Pode falar. Maria. Clara. Quando eu tinha feito, primeiro eu tinha imaginado duas coisas. Mas... Dá pra me ouvir? Dá. Mas aí já foram. Aí eu pensei agora, gente, tipo... Fazer tipo assim. Em cada quadrado da escada. Beleza. Daí vira e vai novamente, né? Tá. Vai bater a palma aqui em cima? Faz novamente, Maria. Vai pra ver. Só tipo... Tá aqui, assim, e tu só levanta o palma. É um sapinho, um coelhinho. É um sapão. Boa, Vitória. Boa, Sofia. Gilberto. Todo mundo fazendo bem certinho. Antônio. Tá legal a participação de vocês. Isso, Natália. Tem que pular no ar? Ou não? Não. É pra... É, sim. Depois, quando estica, pula, né? Estica, pula e baixe. Isso. Nossa, que pulão, hein? Provinha, as coxas estão pedindo socorro. Que bom. Isso quer dizer que tá funcionando. Gente, estamos se mexendo. Provinha, a gente vai sair daqui todo mundo cheio de músculo, com as pernas grandes. Até parece, né? Só uns minutinhos, uma vez, não dá pra tudo isso. Vocês têm que continuar fazendo os movimentos, outras atividades, nos outros dias também, né? Sempre pegar um tempinho e continuar fazendo alguma atividade. Agora, já pode caminhar, já pode andar de bike, né? Tem que estar sempre fazendo algo. Quem vai ser o próximo? Quem vai ser o próximo? Eu posso ir. Mas o meu, ele é bem simples. Como? Tu é meio que indo nas casinhas, só que pulando de um pé só. Meio que um desafio. Só se perder? É, tipo isso. Tipo, pulando. Pula com um pé só, volta com outro pé. Pode ser. A gente fez isso na aula, né? Lembra, Ana Paula? Então, tá. Vai com um pé, volta com outro pé. É, eu posso pensar em outro pé. É, a gente fez, né? Foi feito na turma de vocês, né, gente? Esse de um pé só, né? Foi ou não? Não? Ah, então tá. Então, não. Não lembra, Ana Paula. É porque, não lembra? Porque, às vezes, eu faço em outras turmas, tem, às vezes, algum não é feito e tal. Então, vamos lá, Ana. Vamos lá, já tá todo mundo fazendo, ó. Já terminou, Maria? Ô, prof, eu fui pegar lá uma água, né? Eu peguei um copo que, tipo, ainda tá praticamente molhado. Tinha sido recém-lavado. Eu acho que ainda tá com um pouco de detergente. Então, um pouco de detergentezinha. Eca! Engraçado, a Vitória parece enorme, né, no vídeo aqui. Parece que ela é bem grandona, Vitória. Tu tá enganando nós aqui. Parece que tem uns pernão, umas pernas enormes e é bem grandona. Não parece? É a câmera que parece que é 360. É, é de baixo, assim, né? Olha só, olha só, parece que ela é bem grandona. Vitória, parece um coelho, assim, só o Titã. Tu sabe quando, aquele negócio que só vem filme, que tu nunca viu isso na tua vida, mas todo filme tem. Aqueles coelhos lá, passando quase da altura da rua, assim. Então, fechou? Respira fundo aí. Vamos esperar um pouquinho. Posso ir depois? A Vitória se recuperar um pouquinho. Alguém tinha pedido? Não, né? Então, agora é a Sofia, né? Tá, o meu olhar é a Sofia de alongamento com a... Com a escada. Deixa eu botar um pouquinho pra baixo. Aqui, isso. Tu vai estar aqui no quadro do teu quadradinho, daí tu vai andar pra frente pro ano, daí tu abaixa... Ops, travou aqui pra mim. Travou. Voltou? Voltou, Sofia. Repere. Tá, vamos de novo, então. Tu vai estar no teu quadradinho, daí tu vai abaixar, tentando encostar lá embaixo, daí, mas se tu não conseguir, tu dobra a perna depois, encostou de cada lado, bate palma e entra pra frente de novo. Daí, tenta encostar, vai lá embaixo, palma, e vai pra frente de novo. Daí, depois, tu faz a mesma coisa. Daí, volta fazendo a mesma coisa. Muito bom, gostei também. Vocês são muito criativos. Vamos caprichar. Sofia, a perna também vai pro lado com o braço? Eu fui tentar fazer isso na hora da palma, eu perdi o equilíbrio, cai pra frente. Daí, volta de palma e vai pra frente. Encostou, daí tu não abre a perna, tu fica com a perna em nome, só vai ficar com a perna, tu só vai fazer isso. Daí, quando tu vai abaixar, botar a mão pro lado, bate palma. Já fez, Giba? Giba? Oi. Você já fez? Já. Minha coluna quebrou, mas eu fiz. Hoje eu tô... Ô, Antônio, hoje eu só não tô vendo o rosto do Antônio, só os pés, mas tá tudo certo. Agora eu vi. Certo? Prô, sabe aquele ponto que tu chega de tanto calor, que quando tu começa a suar e tu passa o vento, teu suor te deixa mais refrescado? Tá geladinho, suar geladinho, tá bom, daí tá refrescando. Né? Ok. Muito bom, Sofia. Quem vai ser o próximo? Tá faltando o Gilberto. Ah, não, o Gilberto já foi. Tá faltando. A Natália, o Antônio, só, né? Gabriel já foi, a Duda já foi. Pode? Tá. O meu, você tem que pular, pular, e quando você tá no ar, você bate o calcanhar na palma da mão. E faz isso em todos os quadrinhos, Antônio? Sim. Vai lá, demonstra, então. Vou levantar um pouco. A mão fica reta pra trás? Oi? Oi? A mão fica reta pra trás? Sim. Vamos lá. A mão fica reta pra trás? Obrigado. Muito bom. Meus puladores. Bom, Antônio. E agora só falta a Natália. Dá para ouvir o coração tum, 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 tum. Então tá, descanse aí um pouquinho, porque se... Espera um pouquinho, Natália. Deixa a galerinha respirar um pouquinho. Essa aula vai até que horário? É 11h10? Acho que é 11h05. 11h10. 11h05. Vai fechar bem certinho. Dá uma respiradinha. A Natália vai apresentar. E vai fechar. Ok, pode ir explicando, Natália. O nada é bem simples. Tem que ir para um lado, para o outro e andar três. Aí vira, aí vai do lado, para o outro e andar três. Assim. Entendido, galera? Sim. Uma vez eu fui fazer isso aqui na casa da minha avó. Estava bem para cá, só que era tipo, vai dois voltão, vai dois voltão. Aí o cachorro dela começou a olhar para mim. Eu fui dar carinho. Ele tentou um outro. Vamos lá. Todo mundo fazer. Vamos lá. Vamos lá. Espera aí. Você está em um quadrado, daí você pula para o outro, você volta e anda três? Isso. Para frente, para trás, um, dois, três. É isso, né? Para frente, para trás, um, dois, três. Aproveite e fique no banheiro, tá? Tá bom. E aí, tem gente ainda terminando. Feito, galera! Mexeram bem esses corpinhos aí. Espera aí, peraí, vamos, tem gente terminando. O mais difícil foi o da Vitória. Foi. É cada um acha um, né? É mais difícil. É mais fácil. Ó, a Vitória acha fácil. Cada um acha uma coisa. Então, alguém quer falar alguma coisa? O mais difícil é ir para frente. Tipo, tem que pressionar e tu tem que ir para frente. Mas é meio difícil, porque a gente... A gente podia fazer alguma coisa com balão na próxima aula. Nada de estourar balão, pelo amor de Deus. Podemos, podemos ver quem consegue manter ele mais para cima, bater no teto, né? Passar de uma mão para outra, com o pé. Podemos fazer várias atividades com balão. Então, pode pegar uma sacola de supermercado, encher e depois amarrar. Só que não pode ter furo. Boa! Vou anotar aqui, então, para a gente fazer atividades com balão na próxima aula. Daí vocês não esqueçam de providenciar o balão, então. Certo? Então, providencie... Dá para equilibrar no dedo, sim. É. E vamos pensando várias atividades que a gente pode fazer. Daí vocês também podem sugerir também na próxima aula. Pode ser competição. Pode ser competição também. Vamos amadurecendo a ideia. É, tipo, a gente... A competição pode ser quem segura mais o balão no alto. Tipo, ficar batendo nele, assim. Quem não deixa o balão aí. É. Tipo, isso. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Um dia ficar a aula inteira. Vamos amadurecendo a ideia. Providenciem o balão. E vamos realizar na próxima semana. Beijão. Bom final de semana. Bom feriado. Bom feriado. Tchau.